Porto Bay apresenta o novo Prestige. O nosso programa de fidelização está ainda melhor, mais atual, flexível e mais próximo dos nossos hóspedes. Quer saber o que mudou no seu programa Prestige? Vamos a isso! Os níveis Prestige agora são 4. Welcome, Silver, Gold e um novo nível máximo muito, muito especial, o Platinum. Os membros do nível Prestige Blue são agora Prestige Silver, mantendo todas as vantagens. Pronto para mais uma novidade? Agora às noites também contam. Pois é, o seu nível Prestige passa a ser calculado em Experience Points, com base no número de estadas e noites passadas num hotel Porto Bay. Fazemos as contas por si. Cada estada vale 6 XP e cada noite vale 1 XP. Acumula Experience Points para passar de nível. Não se preocupe, ninguém recomeça do zero. O seu histórico será considerado e nenhum membro Prestige passará a um nível inferior ao atual. O novo cartão Prestige é digital. Mais um passo sustentável de Porto Bay. Encontre o seu cartão Prestige na app Porto Bay ou na sua área pessoal em portobay.com. Por falar em app, faça já o download e complete o seu registro. Na app Porto Bay, poderá aceder aos seus dados, ver o seu novo cartão Prestige, consultar o balanço de XP, as suas vantagens, ofertas e outras funcionalidades. Vê, nós bem que dissemos que era uma mudança para melhor. E não ficamos por aqui. Mais novidades serão lançadas em breve.